Olá, estamos começando mais uma aula e vamos dar continuidade à nossa playlist. Estamos ainda na parte front-end, essa é a aula número 6, onde nós faremos a página dados, que a princípio serão dados manuais, mas depois na parte back-end nós colocaremos as informações vindas do banco de dados, certo? Então vamos começar. Vamos criar aqui um documento e salvar como dados.php E também já criar o CSS dele. Vamos criar aqui a estrutura básica do HTML Colocar o título O meta-charset Lengptbr E o link Bom, o que nós temos aqui primeiramente? Nós temos que colocar o menu Para não ter o que fazer de novo, vamos copiar o código de uma outra página que tem menu também Vamos pegar da página Discussão Você vai copiar esse nave E vai colar aqui dentro Vamos abrir mais um ali Para o Discussão Aqui no entrar é o index.php E aí nós precisamos do código do CSS para esse menu Então vamos abrir aqui Discussão.css E copiar a parte de menu E vamos colar aqui em dados.css Aqui em cima eu vou colocar os valores setados Padding e Margin Vamos salvar Vamos colocar aqui no body O fonte familiarial Agora sim E agora vamos começar criando a tabela Para isso nós vamos utilizar a tag table Dentro do table nós temos as linhas e as colunas Vamos abrir a primeira linha Que vai possuir Quatro colunas ID usuário Nome E-mail E comentários Então a primeira coluna Primeiro é a ID do usuário O nome O e-mail E a quantidade de comentários Então tem o título E em seguida já tem os dados Então vamos abrir mais uma linha Onde ficarão as colunas No caso aqui é o primeiro ID Então vamos colocar ID 1 Ana Clara O e-mail da Ana E a quantidade de comentários Que ela tem 1 E aí eu vou copiar E colar várias vezes Essa linha aqui embaixo Só para dizer que são várias pessoas Como eu já falei Depois isso vai vir Do banco de dados Vamos atualizar Já temos os dados aqui E vamos colocar um ID nessa primeira linha Vou chamar de título Agora vamos para o CSS Vamos começar formatando a tabela Colocando uma largura de 80% Um background color RGBA 000.1 Que é um cinza bem clarinho Ele já esticou Agora vamos colocar Essa tabela centralizada na tela Com Margin Vamos colocar 80 pixels Em cima e embaixo E automático dos lados Ele já veio para o meio Agora vamos colocar uma borda O tipo da borda Border Collapse Ela ainda não vai aparecer Para aparecer Nós temos que colocar uma borda Na coluna Então border Um pixel Sólida E black Já apareceu a nossa borda Vamos formatar Vamos formatar o título Então a linha Com ID Título Vamos colocar um fundo 000 000.8 A cor da letra Branca E o text align center Ele já pintou aqui o título E agora é só a gente esticar O tamanho dessa linha Então no TR Vamos alterar a altura da linha Vamos colocar 50 pixels E também o text align center Prontinho Terminamos a nossa tabela Para terminar a aula Vamos abrir aqui o arquivo index E colocar o link Entrar Que eu esqueci de colocar Então nós temos discussão Temos entrar Que é em Entrar Ponto PHP Aqui no discussão também Entrar Ponto PHP E pronto Então nós terminamos A parte front-end E na próxima aula Nós começaremos a criar O banco de dados Certo? Então vejo você na próxima aula Até mais Tchau 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 Obrigado.